Gente, Yara, gente, Yara, brincadeira, meninas, vocês que não tem condições de tá adquirindo esse material, não tem problema nenhum, você consegue fazer esse modelinho, tá? Sem utilizar o cadastro, fazendo com o cadastro de crochê, sem ter o ilhós, fazendo sem ilhós, tá ok? Sem esse passador, você consegue fazer também esse modelo e vai ficar lindo, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês de onde veio minha inspiração nesse modelo aqui. Foi uma mistura de tênis Leonardo, que tem vídeo no canal também, e do tênis Pedro Henrique, que também tem no canal. Esses dois tênis tem no canal já. E aí eu falei, bom, eu tive uma ideia, a Luizita Torres gravou um bem parecido, semelhante, e eu falei, assim que tiver uma oportunidade, eu vou fazer e gravar. Tá vendo, ó, no Leonardo, o tênis aqui, ó, o cadastro é de crochê, tá? Então, você iria fazer o de crochê, iria ficar assim. Sem os ilhós, né, normal, ia ficar. E aqui, meninas, aonde eu coloquei, tá, ó, o passador? É, o que que você vai fazer se você não tem o passador? Você vai fazer essa tira aqui, ó, igualzinho do Pedro Henrique, né? Você vai fazer a quantidade aqui, que é 30 carreiras, com 4 pontos baixos, vai passar a carreira de ponto baixíssimo, né? Igual fez aqui. E aí você vai colar o mesmo procedimento que eu fiz pra tá colando, você vai tá fazendo nesse pezinho aqui. É óbvio que não vai ser na mesma direção, né, meninas? Mas na hora que vocês estiverem confeccionando, vocês vão conseguir saber aonde vocês vão tá colocando, né, a posição que vocês vão tá colocando, essa parte aqui de cima. Tá certo, meninas? Então, é um modelinho bem fácil, tá? Eu amei o resultado dele, coloquei esse detalhe aqui atrás. Esse detalhe aqui, vocês não sabem aonde que eu tirei. Eu peguei esse detalhe, sabe do quê? Do calcanhar, sandalinha, tia Lu. Essa sandalinha também tem aqui no canal, entendeu? Então, eu peguei de base lá essa partezinha aqui do calcanhar e fiz pra tá colocando aqui na parte de trás. Pra vocês verem. Tudo isso tem no canal, né? É só você ir usando a criatividade pra tá montando modelos pra vocês, tá certo? Então, praticamente, não tinha nem necessidade de eu tá gravando esse modelo pra vocês, né? Mas eu vou gravar, porque eu sei que assim como tem gente que tem facilidade pra tá pegando as coisas, também tem aquelas que tem um pouco mais de dificuldade, que consegue sim fazer, mas através de assistindo as videoaulas, com as explicações, tá certo, meninas? Mas eu tô dando aqui dicas pra vocês não ficarem tristes. Pra você que não tem o material, você consegue sim fazer. Qualquer modelinho que tem aqui no meu canal, você consegue fazer eles, sem ter esses materiais que eu ganho dos recebidos, tá certo, meninas? Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos confeccionar esse tênizinho a corja mais de linda, né? Eu tô curiosa já pra ver no pezinho do bebê. O bebê ainda nem nasceu, é de uma amiga minha. Mas vamos lá, vamos fazer esse bebezinho lindo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.